E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme muito chato, porém ele tem uma coisa só que eu achei interessante, que foi o espírito de vingança, só isso, porque o filme realmente é muito chato, que é o Filho do Nobel, ou o Nobelson, de 2007, e é um filme, assim, que poderia ser muito bom, mas os efeitos dele são muito ruins, envelheceram muito mal. É um filme completamente ultrapassado, assim, parece que ele foi feito nos anos 80, de tão ruins efeitos, parece que foi gravado com uma câmera muito ruim também, porque ela não tem qualidade, e ela desfoca e passa uns flashes, muito esquisito esse filme. Mas no fim, eu tô numa vibe, assim, de ver filmes por atores, então eu tô vendo vários filmes do Alan Rickman, e ele tá nesse filme e eu tinha ouvido falar que era bom e tal, e tem o Danny DeVito também, mas é bem ruim. Realmente, sim, é um filme muito chato. Pra vocês terem noção do que eu tô falando, no site do Broken Tomatoes, ele teve 25% só de aceitação, teve uma estrelinha, e também falaram que é exagerado demais, o elenco é forte, mas é muito exagerado, e é autoconscientemente estranho. Então, é um filme que trata de um professor de química, que é o Alan Rickman, muito nojento, asqueroso, fica com as alunas, trai a mulher dele, odeia o filho dele, uma pessoa muito ruim, e ganha um Nobel, só que ele, esse prêmio, assim, é um pouco controverso, porque depois o filho dele descobre de onde ele tirou a tese dele lá pra ganhar um Nobel, não era muito bem dele. Então, do nada, o filho dele também é muito esquisito, fica falando de canibalismo, e tá fazendo um TCC, uma coisa assim, de canibalismo mestrado, e ele só fica falando disso, e encontra uma guria mais esquisita ainda, e do nada ele é sequestrado. E quando descobrem quem é o sequestrador, descobrem que o Alan Rickman teve um filho, fora do casamento, e com a mulher do melhor amigo, e aí o cara é completamente louco, e quer vingança pela mãe, e não sei o que, porque ele não quis criar ele, então é muito esquisito esse filme, ele não tem nem pé nem cabeça, e é um flash, é umas coisas assim, um sangue, nada a ver. Realmente, esse é um filme muito ruim, mas pra quem quiser assistir, tá disponível na Amazon Prime. Tchau, tchau. Tchau.